E olha, a Prefeitura de Presidente Prudente lacrou o Galpão da Lua, que fica às margens da linha férrea no centro da cidade. Esse local, gente, servia de depósito para grupos culturais que atuam na cidade. Bom, a Prefeitura disse que cumpriu a exigência do Ministério Público Estadual, que determinou a imediata interdição do estabelecimento por conta da ausência do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros e também da falta do alvará de funcionamento. A gente está observando aí alguns trabalhos realizados neste local, são imagens de arquivo. Bom, o imóvel pertence ao patrimônio público da União e os integrantes do Coletivo Cultural alegam que não tem outro lugar para guardar equipamentos usados nas apresentações. A Prefeitura informou que permanece dialogando com os responsáveis pelo Galpão da Lua em busca de uma solução que garanta a continuidade dos trabalhos. A gente continua acompanhando, afinal, todo incentivo à cultura é sempre muito importante, é fundamental e o trabalho que o Grupo Lua faz também é muito bem feito e merece todo o destaque, merece toda a atenção.